Questão 9 aí da ESA, sejam A e B matrizes de ordem 2, tais que det de A igual a 2 e det de B igual a 5, marque a alternativa que expressa o valor de det de 2 a B. Muito cuidado, tem uma pegadinha aqui nessa questão, e ano passado avisei para a galera no aulão de véspera da ESA que ia cair essa pegadinha, eu avisei, eu avisei. Presta muita atenção, multiplicar uma matriz e calcular um determinante tem uma propriedade importante, que é a seguinte, ela tem ordem 2, não tem? Olha só, se eu multiplico um determinante por 2, é multiplicar o determinante por 2. Se eu multiplico a matriz por 2, eu estou multiplicando todas as linhas dela por 2. E isso implica no seguinte, eu tinha uma matriz original, A e B. Presta atenção, se eu tenho, por exemplo, a matriz A e eu calculo o det dela, como ele falou, e o det de A que ele deu é igual a 2, preste atenção, ele falou para mim que a ordem dessa matriz é 2, ok? Isso é importante você saber. Por quê? Se eu agora multiplicar a matriz A, por exemplo, por um K qualquer, um K qualquer, e calcular o determinante dessa nova matriz, olha o que vai acontecer. Eu vou ter que o det de K vezes A não é K vezes o det de A, não é, não é. Isso aqui não é a mesma coisa que K vezes o det de A. Na verdade, essa fórmula aqui, ela carrega essa propriedade. O det de K vezes A, ou seja, o det da minha matriz multiplicada por K, vai ser igual ao K elevado a N vezes o det de A. E o que é esse N aqui? É a ordem da minha matriz. Deu para você entender? Não é só você multiplicar o det pelo K que você multiplicou a matriz. Você tem que elevar esse K à ordem da matriz. Então, a gente vai ter assim, olha, o valor de det de 2 vezes AB vai ser igual a 2 elevado ao N. Qual é o N? Ordem 2. Vou manter assim, olha, o det de AB, ok? Ah, mestre, o N está aqui, que é a ordem. Show de bola. Agora sim, 2 elevado a 2 vezes o det de AB, é a mesma coisa aqui, det de A vezes det de B. Tranquilo? 2 ao quadrado, 4, vezes determinante de A, é 2, determinante de B, é 5. Show de bola? 4 vezes 2, 8, vezes 5, 40. Resposta número 9, letra C. Entendeu a propriedade aqui? Não é só multiplicar por K o nosso det. Você tem que multiplicar pelo K elevado à ordem da matriz, beleza? Multiplicar a matriz por um número inteiro é isso que acontece. Show de bola? Beleza? Vamos lá. Então, vamos lá.